DJ Eric's name Toma, toma Se é papete, papete Obrinho, cadeça dele Toma, toma Se é papete, papete Obrinho, cadeça dele Toma, toma Se é papete, papete Obrinho, cadeça dele Toma, toma Se é papete, papete Obrinho, cadeça dele Toma, toma Um, dois, três Toma, toma Se é papete, papete Se é papete, papete Se é papete, papete Obrinho, cadeça dele Fuck Obrinho, cadeça dele Se é papete Obrinho, cadeça dele Obrinho, cadeça dele Obrinho, cadeça dele Toma, toma Toma, toma Toma, toma Obrinho, cadeça dele Toma, toma Toma, toma Se é papete, papete Obrinho, cadeça dele Toma, toma Um, dois, três Toma, toma Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro